Quase eu levou um prejuízo aqui Salve galera, tudo numa boa? Então beleza Gente, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês super interessante Eu acho que vai ajudar muita gente aí que tem muita dúvida de como ganhar dinheiro Com internet, com Mir e Marci É assim que fala? E Marci Tá vendo? Tá vendo Mas é um vídeo super interessante, eu acho que vai agregar muito na vida de vocês Não é só um vídeo assim, tipo Vai ser um vídeo que vai ser maneiro E se vocês gostarem desse vídeo, já podemos aqui marcar mais um Por que não, né? Acho que vai ser interessante Então, pra acontecer isso, você já deixa o seu like aqui, gente Que é muito importante E eu vou falar pra vocês também que isso é importante mesmo Porque você mesmo pode estar aí querendo fazer um canal E aí imagina se os seguidores não dão like Fiu? É, é muito importante É real dar like Já se inscreve no canal também, fica ligado em tudo que acontece aqui no canal E me segue lá no Instagram Porque eu só tô gravando esse vídeo Porque eu postei umas paradinhas lá pra vocês perguntarem pra mim Lá no Instagram E por isso que eu vou responder hoje aqui em vídeo pra vocês, tá? Mas é isso Me seguiu no Instagram? Deu like? Clicou no se inscrever? Agora sim, vamos pro vídeo Gente, basicamente é sobre dinheiro Esse vídeo Uhul, dólar Como ganhar dinheiro com imagem? Muita gente tem muitas dúvidas E eu falo que, tipo, se não é um bicho de sete cabeças Pra quem já trabalha, pra quem já tá nesse meio Mas pra quem não tá nesse meio Sim, parece ser um bicho de sete cabeças Mas não é E eu vou falar pra vocês como não é Vou falar valores também de algumas coisas Então fique ligado aqui no vídeo Aí eu vou falar alguns Assim, vou jogar, assim, umas paradinhas Vou falar também como você calcular o seu publi, tá? Pra você cobrar, quanto cobrar Mas eu já vou jogar muitas realidades aqui também Vou dar a minha opinião sincera aqui O que eu acho legal, o que eu não acho legal Mas é isso, tá? Vou falar muitas coisas que muita gente não tem coragem de falar Mas fazer o que, né, gente? Mas a primeira pergunta é Como começar a ser visto pelo público em empresas? Vamos começar Vou já desanimando todo mundo aqui no primeiro faladinho aqui minha Mas depois vocês vão ver que vai fazer todo sentido Primeira coisa Você não tem que focar em empresas quando você começa, né? Eu acho que quando você começa Você tem que focar no seu público Porque você tem que criar isso Porque é isso que a empresa quer Ela quer o seu público Óbvio que ela quer você também Mas primeiro de tudo Você tem que ter um público pra ela se interessar em você Não apenas no seu conteúdo E pra você ter um público Você tem que pensar no seu conteúdo Que é muito importante Então, primeiro Desfoca, tá? Nas empresas E foca no público No seu trabalho Pra depois pensar nas empresas Mas como começar, né? Chamar a atenção das marcas O que eu faço, né? Vou falar o que eu faço, meninas Eu geralmente eu marco as empresas Nos meus vídeos de maquiagem Por exemplo O meu nicho, ele é Beleza Maquiagem Mundo feminino Lifestyle Enfim, essas coisas todas Que eu adoro Eu curto muito Eu mostro a minha vida pra vocês E eu acho bacana isso E vocês se interessam Nas coisas que eu uso Que eu vou fazer Esse batom Esse boneco Lá quando eu postei Muita gente tava perguntando Onde é o meu boneco E é isso que a marca quer Ela quer No caso que Ela quer Que você No caso eu Use alguma coisa, né? Que eu sei Que vocês vão querer O que eu uso, entendeu? É isso, né? É isso aí Então Basicamente é isso Então você tem que Criar uma imagem Que as pessoas se interessem Pra que as marcas Se interessem em você Pra anunciar com você Se você não tem nada Que ofereça Pro público A marca também não vai ter nada Pra te oferecer Sabe? No caso é o cachê Uhul Dó lá Enfim Mas é basicamente isso Você tem que focar no nicho E aí depois procurar as marcas Aí eu faço isso Eu pego Eu marco As marcas que estão ali No meu No meu As coisas de maquiagem Óbvio que o meu nicho é beleza Por isso eu faço tudo Nesse ramo de beleza Cabelo, maquiagem Ou estilo, né? E aí eu sempre marco Outra coisa que também É super importante E bem Eu acho que ninguém fala Mas é aquela coisa Quem não é visto Não é lembrado E essa é Mano A frase mais verdadeira Que você vai escutar até hoje No começo do meu canal Por exemplo O que eu fazia? Eu não era conhecida Eu não Não que eu seja aquela menina conhecida Mas eu não tinha Algo firme Eu não tinha um nome muito forte Hoje em dia Eu acredito que o meu nome Acredito não Meu nome é forte hoje Aquela, né? Tem que ter certeza, entendeu? Mas você tem que confiar No seu taco Senão, enfim Ninguém vai confiar E o que eu fazia? Eu ia até as pessoas, sabe? Tipo, eu procurava as pessoas Óbvio que eu fazia o meu trabalho bem feito Pra que eu tenha o que oferecer Tá entendendo? E as pessoas se interessam por isso Então eu me preocupava com o meu trabalho Mas eu também ia atrás das pessoas Eu encontrava com outras blogueiras Eu ia nos eventos Às vezes não Na maioria das vezes Eu não tinha um real, minha filha Pra ir nos eventos Mas eu ia O Matheus é prova disso O Matheus Eu lembro que a gente está no aniversário da Fran E eu não tinha dinheiro pra ir no aniversário da Fran E eu falei Além de eu gostar muito da Fran Porque eu tinha acabado de conhecer ela Eu tinha gravado já vídeo com a Alan Seria legal se eu fosse lá, entendeu? E aí eu falei Véi Eu vou me ver nos 30 Mas eu vou nesse aniversário Aí eu fui E aí no Filizinho saí Eu falei Véi Não vai ainda pra sair Porque eu não entendia pra sair Véi no Filizinho saí E eu fui embora, né Vi Porque não tinha dinheiro pra curtir Só fui com o dinheiro do ônibus Juro, gente E ainda peguei E dei mó rolê no irmão da Fran Falei O Betinho O Betinho não sei se você lembra de mim Que eu falei Que a água ia criar pelo dentro do carro Então Ele, nossa Ele partiu de mim Nossa, mano Foi muito engraçado Aí eu falei A gente vai levar o outro menino Até o aeroporto E aí eu falei Pô, tem que ir até a rodoviária Porque eu não tinha dinheiro pra rodoviária E aí bem no fim Ele teve que aumentar lá O caminho dele Ah, mas ok, né gente E a vida acontece, né E isso é normal, tá Não é um bichinho da cabeça E você pode fazer isso Tipo, eu não tinha um real pra ir Mas eu dava o meu jeito Eu ia, entendeu Você tem que ser visto Você tem que ir nos eventos Mesmo não ter pagando Então marca é boa Mas ela quer ter mandado produtos Se essa marca é grande E ela tem uma boa referência Vale a pena você No caso Vincular com essa marca, sabe Eu sempre tive essa minha mente De tipo Sempre correr atrás De ser vista E isso fez muito resultado pra mim Enfim Ah, ser vista com Né Com pessoas legais também Tá, gente Eu vou ser sincera Vocês tem que saber Onde vocês estão pisando O que você quer Se você quer um mundo de beleza Você tem que estar no mundo de beleza Não tem que ficar Tatinando Sei lá É, véi Tem que estar Relacionado ao seu mundo Sabe Não adianta você ficar Tatiando pra todos os lados Que você não vai chegar a lugar nenhum Então Uma dica é essa aí Quanto tempo demora Pra ganhar dinheiro com o YouTube? Gente Eu demorei um ano Pra começar a ganhar dinheiro com o YouTube O YouTube é YouTube E publicidade Um ano e alguma coisa É Um ano e meio eu acho Que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro Mas eu sempre gostei muito De fazer o que eu gosto Que eu faço Eu sempre gostei de criar De ter criatividades Óbvio que a gente tem Às vezes tem esse bloqueio Mas eu sempre gostei De ter um algo diferente E isso que não me desanimou Porque senão Se eu tivesse fazendo só por dinheiro Eu teria me desanimado Real Eu acho que sim Mas Cada pessoa é uma pessoa Tem o seu tempo Eu demorei um ano e meio Mais ou menos Pra conseguir ganhar dinheiro Com o YouTube E eu lembro que na época Foram 100 dólares Tipo Não é nada 100 dólares Mas Mano Fiquei feliz Gastei tudo com o McDonald's Bem feliz Comi muito McDonald's Mas foi muito bom E aí Depois de muito tempo Mais um ano e meio Aí eu comecei a fazer publicidades Mesmo E aí Até inclusive Tem uma menina Que me perguntou Quanto foi O meu primeiro cachê Então gente Meu primeiro cachê Eu vou falar aqui Mas eu não vou falar Tipo os outros Enfim Mas meu primeiro cachê Foi exatamente 3 mil reais E eu lembro que eu fiquei Tipo Como assim gente 3 mil reais Tipo Mano É muita grana Tipo É surreal né Eu não ganhava nada Ganhar 3 mil reais Era muito dinheiro Muito dinheiro Então meu primeiro cachê Foi 3 mil reais E eu mano Eu fiquei assim Embabacada Juro Eu fiquei tipo Surreal pra mim Ganhar 3 mil reais Próxima pergunta Qual dá retorno financeiro melhor Youtube ou Insta Então vamos lá Se você quer Um retorno imediato Youtube Se você quer um retorno Assim Né Você vai ter que trabalhar Fih Mas Você vai conseguir fazer Com o Instagram Só que você não vai ter Um retorno muito imediato não Porque o Youtube paga Todo mês O Instagram Não paga nada Não é nem daqui 3 meses Ele não paga Nada 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 Então aí você tem que escolher O que você quer Mas é um conjunto de coisas Tá gente É um conjunto Que se torna um trabalho incrível Mas na dúvida faz os dois Quanto o Youtube paga E o Insta paga Se sim Quanto O Youtube paga Ele paga por visualizações E retenção Se eu não me engano Faz tempo que eu não vejo A política do Youtube Mas retenção também Vale muito Tá E o Instagram Não paga nada Enfim Como foi que eu falei Na pergunta anterior É necessário ter Grande número de seguidores Para estar lucrando Não gente Não é necessário Você ter um número Grande de seguidores Para você ganhar Um dinheiro bom No Youtube Eu acho que eu vou usar um exemplo aí Que muita gente já conhece Eu acho que principalmente Quem quer crescer assim né Ter algo sólido na vida Que são as irmãs Alcântaras Gente se você não conhece Essas meninas Essas irmãs Corre para conferir Porque elas são Tipo demais Elas são foda No mundo do empreendedorismo E eu não conhecia elas Eu conheci o trabalho Mesmo real delas Há um tempinho Não faz muito tempo E eu me apaixonei Pelo trabalho delas Porque é incrível Sabe Elas não tem tantos seguidores Como a maioria das pessoas Tem e tal Enfim Mas velho Elas ganham mais dinheiro Que as próprias pessoas Que tem muitos seguidores E sem contar Que elas só trabalham Com marcas foda Então é uma carreira sólida É uma carreira séria Sabe Não tô falando Que quem não tá fazendo trabalho Porque igual eu falo Cada trabalho é um trabalho E tem um jeito de fazer Mas não precisa E um dos exemplos São as irmãs Alcântaras Que depois comecei a seguir Gente Juro Eu comecei a ter outra visão Com meu canal Meu YouTube Com tudo Com a minha imagem Juro Quais pontos negativos Em trabalhar com uma agência Então gente Tem pontos negativos E pontos positivos Pra mim Eu vou ser bem sincera Pontos negativos Você nunca vai ter contato De ninguém Tipo Empresas grandes Entendeu Ah ponto positivo É que tipo assim Você vai ter todos os contatos Essa é a vantagem A desvantagem Que você Caso você sair da agência Tá entendendo É tão Porque você Caso você sair da agência Você vai perder Todos esses contatos Você não tem contato direto Com a empresa Você tem contato direto Com a agência E não com a empresa Com a empresa assim Tipo Ah eu fechei o contrato Com a Embeleze Por exemplo Que é a empresa Que eu tenho contrato E eu fechei A Embeleze Pela agência É a agência Que tem o contato Ela que vai me repassar tudo E não E tipo assim Se caso eu sair da agência Eu não vou ter mais contato Entendeu Então eu acho que é um ponto negativo É um ponto positivo Ao mesmo tempo que é um ponto positivo É um ponto negativo isso Eu acho que foi o que mais me quebrou Quando eu saí da agência Porque a agência tinha todos os contatos E eu saí sem nenhum Aí eu me fui de seis meses Seis meses foram tipo Mano Muito difíceis Aí hoje Eu tenho meus próprios contatos As empresas chegam até mim Chegam no meu próprio e-mail Eu acho mais legal A agência é mais importante Aqui tem uma pergunta bem deselegante Quanto você ganha por mês? Que deselegante Um valor muito bom Que vale a pena Vale muito a pena Essa aqui Eu achei muito legal E eu coloquei só pra colocar mesmo O Matheus recebe pra te ajudar? E sim gente O Matheus recebe pra me ajudar Ele não trabalha de graça Poderia Tô brincando Tô brincando Tô brincando gente Eu não sou esse Eu não escravo ninguém não Escravo Escraviso Não escraviso ninguém não Ele é a Lulu Que trabalha comigo Na verdade eu tenho Três pessoas Só que o Caju É só quando eu tô muito apurada Que eu mando pra ele Que ele é meu editor Assim De emergência Aí tem a Lulu Que é editor de todos os meus vídeos Inclusive é esse né Lulu? Lulu É o Lula ignora E o Matheus Que me ajuda na produção Dos conteúdos Dos vídeos Enfim É isso Ah Isso aqui também achei bem interessante Eu queria muito falar pra vocês Isso aqui As marcas mandam as legendas Dos públicos Ou mandam o que você tem que falar Nos vídeos de público E geralmente não As marcas não mandam O que você tem que falar Nas legendas Geralmente é tudo aqui É da caixote Você que pega E manda Você escreve lá Você estuda O conteúdo que eles te mandaram E aí dali você vê Aí você tem mais a sua parte Do que você achou do produto A resenha O que você tirou daquilo E aí você coloca tudo na legenda Aí você manda pra eles aprovarem Entendeu? Aí eles aprovam Às vezes eles falam assim Ah muda isso Porque é normal Às vezes você fala Alguma palavra errada Que eles não querem que você use Tipo é super normal É um trabalho E você tem que mandar pra aprovação E todos os trabalhos Que são grandes Passa por aprovação Todos na real Todos passam por aprovação Então a gente tem que fazer antes Manda E depois que se tudo der certo A gente posta Entendeu? Se não Tem que voltar Tem que fazer de novo Enfim Só receber produtos Compensa Ou tem que ter um din-din Eu acho muito interessante isso aqui Porque se uma empresa me dá só produtos Aí eu vou Faço um recebidos ali Nos stories e tal Só que a empresa não me pagou nada É foda Porque tipo assim É o meu trabalho Eu peguei E trabalhei pra ter aqueles seguidores E pra ter aquilo ali Então tem coisas que valem a pena E tem coisas que não valem a pena Por exemplo Ah Trocar a divulgação por um produto Divulgação Tipo postar foda no seu perfil Não, não vale a pena Nos stories Vale a pena Porque são os recebidos que você recebeu E é legal Tipo as pessoas Arquitetem e recebem Mas Se for pra tu postar Coisas no No fit Ou youtube Não compensa Porque Aquilo é o seu trabalho Você tá desvalorizando o seu trabalho Tá entendendo? É como a marca É a mesma coisa que você pegar E oferecer pra marca algo Que não vai dar valor Não vai dar um retorno pra ela Entendeu? Eu acho que Amba das partes tem que sair ganhando Sabe? Ganha mais com youtube Com campanhas E o Amanda 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 Pontes Ganho mais com publicidades Com youtube Eu nem conto com o dinheiro do youtube O dinheiro do youtube é um extra Que entra aí Tipo macdonalds Brincadeira Mas no youtube eu não Não conto com o dinheiro do youtube Porque no youtube eu não posso contar com ele É Explica mais como cobrar dos pubs Qual o preço Certo? Sempre fico nas dúvidas Nessas horas Gente Eu realmente Eu não sabia muito bem Como explicar pra vocês Pois Eu peguei o meu O valor que eu cobro hoje Base Do que cobravam Quando eu tava na agência Então assim que Eu tenho meu valor hoje Mas eu andei pesquisando E até Eu vi no canal Da Gabriela Ferreira Ela fez um vídeo Explicando quanto Cobrar no Publis E tal E eu vou até deixar o link Do canal dela Ou melhor do vídeo Que ela postou Aqui Porque ela explica Bem melhor que eu E é só você fazer assim Pegar o número Dos seus seguidores Que você tem hoje Aí tu multiplica Por 0,01 E aí é o resultado Do quanto você vai cobrar Só que vamos lá Lá Nesse cálculo Que ela passou É um valor muito alto Muito alto mesmo Que tipo assim Velho Eu trabalho com isso E eu sei que não é assim que rola Então por exemplo Vai dar o número X Que é um valor muito alto Você vai jogar o que você acha Que vale Entendeu? Óbvio que você não vai jogar Menos que vale Porque Você não vai fazer isso É o seu trabalho É difícil colocar valor No seu trabalho Mas Também é legal Você dar umas pesquisadas E tal Pra ver quanto Que uma pessoa Do seu nicho De números De seguidores Tá cobrando Mais ou menos E aí é mais ou menos Você vai cobrar Esse cálculo É pra você ter uma noção De quanto você vai cobrar Não é o valor exato É só uma noção Pra você estar ali Eu vou andar pesquisando mais E eu quero trazer mais conteúdo Sobre isso Pra ter certeza E pra ficar bem legal mesmo Tipo Pro próximo vídeo Então Eu quero muito falar Mais sobre esse negócio De número Só porque Eu realmente Eu quero estudar mais Pra ter certeza Do que eu tô falando O que a Gabi falou No vídeo dela Ela no caso Ela colocou lá Que ela tinha 250 mil seguidores E ela teria que cobrar 2.500 reais Na prática Eu sei Amanda Eu sei que não é esse valor Que a empresa iria aceitar A maioria das empresas Não iria aceitar Eu acho que Por uma foto No feed Entendeu Então seria um pouco menos Que ela teria que cobrar Pelo número de seguidores E também tem a parada Do engajamento Que você tem que ter Pelo menos 3% Do engajamento Do que o seu Instagram Tem de seguidores Eu acho que é isso aqui Eu acho que eu não vou falar mais nada Porque eu não tenho mais pra falar Mas Se vocês quiserem mais sobre isso Deixem suas perguntas aqui Que eu vou responder também Gostei de fazer esse tipo de vídeo Porque é legal Você mostrar O seu aprendizado Cada um tem um aprendizado Eu tenho Meus corre aqui E eu mostrei pra vocês Como que foi pra mim E pode ser Que você seja também Pode ser que não também Então não leva risca Tudo que você fala É igual eu falo Tudo é assim Na prática É muito diferente No papel O cálculo é uma coisa Na prática é outra Então isso aqui É pra você ter uma base Mas não leva em consideração Realmente esse valor E vamos bater a meta de like Aqui gente Pra eu poder voltar Com mais vídeos Assim pra vocês E se você é uma mulher Que quer empreender Quer aprender mais Sobre esse mundo Trabalhar com imagem Fazer um disso Um negócio Porque você tem como fazer isso Eu faço isso Minhas amigas fazem isso Só você continuar inscrito Aqui no canal E você se inscrever E ficar vendo aqui O vídeo direto E também deixa suas sugestões Aqui pros próximos vídeos O que trazer Sobre esse mundo Aqui tá gente Que eu vou amar fazer pra vocês Que eu curti muito Um beijo da mina Até o próximo vídeo Falou Tem Falei pra caramba Meu Deus O Lulu tá ferrado Tá ferrado Lulu Nossa como eu tô feia Ai meu Deus A mano tá É bocada né É benefício L Onun Até hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.